Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Rebeca. Olha só que gracinha que eu vou fazer uma resenha hoje desse bico de crochê em formato de borboleta. Olha só, eu fiz aqui pessoal, ela é bem simples, você olhando assim às vezes acha que é difícil, mas não é, tá? Eu vou ensinar passo a passo pra vocês na próxima videoaula, mas hoje eu só vou mostrar pra vocês o material que eu utilizei, a agulha, pra fazer esse bico de crochê em formato de borboleta. Ele é bem simples, tá? Não tem mistério. Eu utilizei essa cor aqui, azul, é uma cor da Supremo, tá? Ela tem o tex é 295, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? É dessa marca aqui, ó. Eu ganhei essa linha aqui, aí eu tô mostrando pra vocês como eu gosto de trabalhar com essa linha, ó, ela tem 500 metros. Trabalho também com outras linhas, mas essa aqui eu gostei mais. Ó, ela tem 1.75 e o tex é, aliás, a agulha aqui é 1.75 e o tex é 295, tá? Aí você pode utilizar aí um paninho de prato ou uma toalhinha pra estar fazendo esse formato de borboleta, bico de crochê de borboleta. Eu utilizei a agulha, gente, 1.75, tá? Ó, olha só. Aí eu vou ensinar pra vocês na próxima videoaula esse bico de crochê em formato de borboleta. Esse paninho aqui, pessoal, eu utilizei aqui de amostra, mas você já pode fazer direto no seu paninho de prato. É, fica uma gracinha, fica diferente aí, você vai gostar. Você também que é iniciante, é, me acompanhando passo a passo na próxima videoaula, eu vou ensinar bem devagar pra você estar aprendendo. O objetivo aqui desse canal, gente, é estar aprendendo, né? Porque o crochê é uma terapia e não tem como ensinar rápido, porque o crochê, principalmente pra iniciantes, tem que fazer ponto por ponto, ensinando, ensinando aí bem explicadinho pra você, tá? Eu espero que vocês gostem. Deixem aí também no comentário, tá? Alguma coisa, alguma dúvida. Eu vou estar ensinando na próxima videoaula esse bico de crochê lindo de borboleta. Muito obrigada mesmo e até a próxima videoaula. É, como é uma amostra, pessoal, eu gosto de mostrar antes o material que eu utilizei também, que aí me ajuda também no canal, né? É, você que ainda não é inscrito, se inscreva pra estar me ajudando. Muito obrigada mesmo você que me acompanha e até a próxima videoaula fazendo aí esse biquinho de crochê passo a passo.